Mais riqueza em volta dos nossos países faz bem. Eu comentei já uma vez isso, porque eu moro aqui no prédio, né, então... Então tu vê vários carros na garagem, né? E eu sou daquelas pessoas, eu não sei vocês, mas eu sou daquelas pessoas que eu vejo que se o meu vizinho comprou um carro melhor, eu fico feliz. Eu não fico com inveja, eu, eu, cara, assim, eu fico muito feliz disso. Eu não tenho inveja, tá ligado? Por incrível que pareça. Às vezes eu tenho uma invejinha, aquela invejinha assim do... Poxa, cara, olha como o maluco pintou essa miniatura muito melhor do que a minha, não sei o que, saca? Tipo, mas nada assim de tipo, caraca, o meu vizinho comprou um carro melhor que o meu, ah, que nojo. Eu nunca tive, na verdade eu sempre fico super feliz. Eu vejo um cara trocar de carro, eu fico feliz. Eu vejo alguém fazer uma casa, eu fico feliz. E nós temos que ficar feliz se a Argentina voltar a ser um país rico. Se a Argentina voltar a ser um país de primeiro mundo, nós temos que ficar feliz por eles. Por quê? Porque os nossos vizinhos, né, estando mais ricos, pode trazer riqueza pra gente também. Pode trazer riqueza pra gente também. Tá entendendo? Você compra, você tem uma casinha, você tem um terreninho pra sua casinha ali. Pô, seu vizinho faz uma obra, aumenta a casa, bota outro piso, seu vizinho bota... Isso tudo traz indiretamente riqueza pra sua casa. Isso indiretamente faz com que você vai ter mais valor. Claro que com o Lula no poder fica difícil, né, da... Aqui a América Latina inteira pode estar super bem, mas com o Lula no poder puxa um pouquinho pra baixo, né? Mas nós temos que ficar felizes pelos argentinos, né? Eu sei que muitos de vocês não gostam de argentinos por algum motivo, né? Mas eu sou aquela pessoa, cara, que eu vejo o meu vizinho fazendo alguma coisa, eu fico feliz. O meu vizinho... O meu vizinho... O meu vizinho físico, né? O foda, cara, é que eu fiquei até bastante triste que no prédio que eu moro hoje, eu moro de aluguel, né? Então, tem cinco apartamentos por andar, né, cara? No apartamento que eu moro hoje. E no meu andar não tem mais ninguém, cara. Vocês sabiam disso? No meu andar, saiu um pessoal no final do ano passado... No caso, tinha os cinco apartamentos cheios, né? Tinha os cinco apartamentos cheios, né? Um saiu no final do ano passado, dois saíram mais ali pro começo do ano e um saiu agora, faz duas, três semanas talvez que saiu. Cara, no meu andar inteiro só tem eu. Só tem a minha família no meu andar. Tá ligado? Tipo, isso é muito ruim, cara. Isso mostra que as pessoas estão indo procurar não apenas um aluguel mais barato. Eu fico feliz. Teve um vizinho meu que eu... Quando ele estava fazendo a mudança, eu cheguei e falei, pô, e aí, cara? Tá indo pra onde? Ele, pô, eu vou fazer nossa casa. Eu fiz nossa casa e nós estamos indo morar pra nossa casa. Mas naquele caso eu fiquei muito feliz, né? Porque o pessoal, pô, fez a casa deles saindo do aluguel, show de bola. Isso que eu pretendo fazer uma hora dessas também, entendeu? Só que outras pessoas que saíram aqui do prédio, todo mundo saiu reclamando exatamente do que é o aluguel muito alto. Eu pago dois mil reais de aluguel? E eu pago dois mil reais de aluguel hoje? Dois mil e vinte e dois reais. Cara, eu juro pra vocês que é dois mil e vinte e dois reais. Se alguém quiser pagar o boleto do meu aluguel desse mês, eu mando pra vocês. É dois mil e vinte e dois reais o aluguel aqui do meu apartamento, tá? Só que eu pago barato o aluguel porque quando eu entrei nesse prédio, tinha quatro apartamentos, galera. Tinha quatro, sei lá, tem setenta apartamentos, né? Tem setenta apartamentos aqui no prédio. Tinha quatro alugados. Eu acho que o quinto ou o sexto, foi o quinto ou o sexto que eu entrei. Quando eu entrei aqui, eu pagava mil e trezentos de aluguel. Eu pagava mil e trezentos de aluguel aqui. Eu já tô há cinco anos e pouco, pra seis anos. Então teve reajuste, 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 reajuste. Na pandemia teve vinte e sete por cento de reajuste, né? Graças ao IPCA. Então, tipo... E hoje eu pago dois mil e vinte e dois de aluguel. Só que se você vier morar aqui hoje, é mais de dois e quinhentos. É dois mil seiscentos e cinquenta o aluguel aqui. Cara, eu já pago dois mil e já acho caro pra caralho. Eu já acho muito dinheiro. Eu acho que é um dinheiro muito alto, cara. Entendeu? Mas, novamente, tem pessoas saindo e indo embora. E nos últimos meses pra cá... Assim, pode ser culpa do governo Lula? Com certeza. Um pouco da economia e tudo mais. Mas eu nunca vi aqui no prédio tantas vagas de garagem abertas. Não porque no meu andar tem só eu morando. Mas diversos outros andares, né? Aqui no meu prédio eu sei que metade são donos. Metade compraram um apartamento. E metade é alugado. Metade mais um é alugado. Porque o dono do prédio gosta de quando tem reuniões de condomínio e ele decide. Os moradores não precisam decidir nada porque ele tem cinquenta por cento dos votos mais um. Mas detalhes à parte, tipo assim, eu nunca vi o prédio aqui com tão poucos carros na garagem, cara. Tá ligado? E isso não é bom. Eu não fico feliz com isso. Eu fico feliz quando os meus vizinhos saem do apartamento porque eles estão indo pra eu morar na casa própria, eu tô indo num apartamento maior, tão indo pra um lugar melhor, tão indo pra um lugar mais bem localizado e tudo mais, sabe? Do que... Eu fico realmente muito triste, cara. Eu realmente fico muito triste. E eu realmente não consigo ter inveja quando eu vejo que alguém comprou um carro melhor que o meu ou comprou uma casa ou não sei o que lá. Eu fico muito feliz porque eu penso assim, caraca, mais riqueza vindo pra essa região, mais riqueza sendo trazida pra cá. Faz bem, faz bem pros meus negócios, faz bem pra minha empresa, faz bem pra minha família, faz bem pras escolas da região, faz bem pra... Sabe? A economia, cara, é algo... Eu tô apaixonado pela economia, cara. A economia é um ecossistema muito maluco, cara. Tá tudo interligado, entendeu? Tá tudo realmente muito interligado, né? Isso me faz realmente muito feliz, mas não tenho ficado muito feliz nesses últimos tempos em relação a condomínios e coisas que estão acontecendo aqui na região, tá ligado? Realmente muitas lojas pra alugar, muitos negócios fechando. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos um ano e pouco aí no Brasil, né? Que não tem como não ficar apreensivo, né?